A CIDADE NO BRASIL Onde a melodia inteirava na alma da gente Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, e a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, e a beleza que existe Ah, e a beleza que existe Ah, e a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, e ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Te amo, Ipanema Te amo, garota Que eu vi crescer Que hoje está mulher